Queria lembrar para todos os grupos de dança de picos, nós vamos abrir aqui o espaço, né? Fazer concurso de hip hop, de todo tipo de dança que tem, break. Então se preparem aí, não parem no caminho. É importante estar sempre atento, né? E ensaiando para que possa chegar aqui na TV e mostrar um belo trabalho, tá certo? Então, hoje nós vamos ter muita coisa legal, inclusive a final do concurso de danças. Vocês acompanharam as disputas aqui, dança de casais, dança no forró, e hoje os melhores casais estarão aqui disputando. Temos muito som legal, inclusive com a grande cantora Flávia Nildes, que você já conhece, uma das melhores vozes desse nosso Brasil. E vamos ter muito mais. Pode aguardar aí, vamos ter a cultura popular com os grandes violeiros que viram aqui hoje mostrar seu trabalho. Vamos também abrir os microfones para que você possa mandar o seu alô para a sua mamãe aí em qualquer ponto da macro região de picos, através aqui da TV Picos e do programa Dorico Carvalho. E vamos agora começar bem também a parte musical do programa, trazendo uma das bandas que está estourando em toda a região, fazendo grande sucesso. É profissional, né? Cada vez mais fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Gostaria de chamar aqui no palco, né? Essa banda que realmente todo mundo já conhece. Lançando já, e nós vamos distribuir hoje aqui, mais um CD. Com vocês, Paixão Proibida! Vamos lá, meu povo! Paixão Proibida! Ela foi embora e nem sequer lembrou de avisar, partiu me deixando sozinho, periu o meu coração. E disso a saco de alguém na verdade não deu, foi muito inseguro, só penso em você. A saudade que eu sinto é tamanha, nem com o tempo fui capaz de te esquecer, só sei dizer. Baby, eu te amei, fiz tudo por você, por ser bem aí. Só me traiu, me iludiu, me abandonou, nunca mais vou me entregar a outro alguém. Como eu me entregui. Paixão Proibida! Paixão Proibida! Eu sei que um dia sem mim você vai se tocar, e vai correr atrás, será tarde demais. A saudade que eu sinto é tamanha, nem com o tempo fui capaz de te esquecer, só sei dizer. Eu te amei, fiz tudo por você, por ser bem aí. Só me traiu, me iludiu, me abandonou. Nunca mais vou me entregar a outro alguém. Como eu me entregui. Como eu me entregui. A outro alguém. Como eu me entregui. Esse é o forró. Paixão Proibida! Paixão Proibida! Paixão Proibida! Paixão Proibida! Paixão Proibida!